Oi galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Stephanie e o vídeo de hoje é Fantasias do Carnaval. Carnaval já tá chegando e a gente não vai ter porque tá com corona e a gente vai se... Gente, não liguei porque eu não tenho cenário aqui atrás não, tá? Porque hoje o destaque sou eu. Eu trouxe três ideias de Fantasias pra vocês, bem fáceis de fazer, tá? Bem criativas também, eu adorei fazer e eu espero que vocês gostem. Ai, mas nem tem que ter Carnaval, por que você tá fazendo essas Fantasias? Gente, se Deus quiser essa doença vai acabar e não vai ter só esse ano, né? Vão ter outros anos. Então você vai assistir esse vídeo hoje e aí quando tiver aquela festinha, aquele Carnaval, aquela festa fantasia, você volta aqui nesse vídeo e reproduz, beleza? Eu pretendo depois trazer mais algumas Fantasias pra vocês, Fantasias de Mulher, também pra criança ou então pra homem. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que daí eu posso trazer no ano que vem, né? Porque esse ano não tem jeito. Se você fizer alguma Fantasia, alguma coisa que eu ensinei aqui no canal, me marque no Instagram ou no Facebook com a hashtag FizComStack pra vir lá curtir e comentar nas suas fotos, tá bom? Isso me ajuda muito. E é isso, bora lá pro vídeo? Pra Fantasia de Cupido, comecei pegando um bico de pato e colando dois corações de EVA em cima. Pros brincos, cortei num EVA vermelho com glitter, um coração e três pedaços de 10cm de fita de cetim. Queimei as pontinhas das fitas para não desfiar e colei uma em cima da outra desse jeito. Depois só colei no coração e dei acabamento com EVA atrás. Fiz um furinho no coração e passei uma argolinha de brinco nele. Com uma fita medindo 16cm, passei pela argolinha e colei as duas pontinhas. Eu estou usando essas medidas porque eu quero um brinco bem grande, mas se você quiser você pode fazer menor. Cortei dois círculos também no EVA e passei esse ganchinho de um brinco velho que eu tinha por aqui. Depois eu só colei outro círculo na parte de cima. Para o arco e flecha eu colei dois corações em um palito de churrasco. E depois no papelão eu fiz um formato de 1D e encapei tudo com EVA. Para a fantasia de pavão comprei um metro de tule azul e um metro de tule verde. Dobrei os dois ao meio e cortei dando 4 pedaços de tecido. Pus um sobre o outro e costurei a parte de cima para poder passar uma fita e a gente prender na cintura. Você pode deixar assim, mas eu quis cortar a frente deixando ela mais curtinha. Para as penas eu cortei no EVA marrom com glitter e fiz um formato oval. No EVA verde eu fiz um outro formato desse jeito. E com papel laminado azul eu cortei no formato de um coração. Mas aí deixando a pontinha mais arredondada dessa forma. Colei tudo nessa ordem. E para dar aquele detalhe eu colei no EVA amarelo atrás e cortei deixando uma margem bem fininha. Você vai precisar de várias dessa, quanto mais melhor. Eu quis fazer pouco porque eu não tinha muito material e também só para vocês terem uma ideia. Mas quanto mais você fizer mais bonito vai ficar. Colei tudo na saia com cola quente. E para dar mais movimento na saia eu cortei o tule fazendo várias tirinhas. Para a parte de cima eu peguei uma camiseta azul e fui amarrando algumas tirinhas do tule que cortei da saia. Sempre intercalando as cores. Para a cabeça eu estou usando um arquinho. Então cortei três pedaços de arame do mesmo tamanho. E colei uma bolinha de EVA na ponta de cada um. Dobrei a pontinha com a ajuda de um alicate e prendi dessa forma. Para ficar mais seguro e confortável colei uma tirinha de EVA e prontinho. Agora para a nossa última fantasia eu cortei esse top que eu tinha aqui em casa. Mas se você quiser você pode deixar ele assim mesmo. Então depois que eu cortei eu colei as barrinhas para dentro para dar um acabamento. Vim com a fita crepe por cima fazendo uma divisão e pintei com as cores do arco-íris. Depois de seco eu fiz um furo no meio e passei uma fita para poder amarrar no pescoço. Na saia eu dobrei um tule no meio e coloquei uma fitinha também para poder amarrar na cintura. A ideia é fazer uma nuvem. Então eu peguei essa espuma que eu tirei de um travesseiro velho e fui colando tudo com cola quente por cima do tule. Quando tudo já estiver colado vai ficar desse jeito. Se você quiser você pode fazer um acabamento com o tecido ali dentro para não ficar pinicando. Mas eu quis deixar assim mesmo. Para o cabelo eu fiz um arco-íris no EVA e colei no arquinho do mesmo jeito que fizemos na ideia anterior. Para as ombreiras eu peguei um sutinho. e comecei cortando ele ao meio. Deixando só essa parte do bojo. Para decorar eu estou usando a mesma espuma. Então eu só fui colando tudo por cima com cola quente. Para dar mais cor eu cortei 95cm de várias fitas de cetim. E fui colando dentro do bojo. Eu fiz só em um lado, mas se você quiser você pode fazer dos dois lados. Também queimei as pontinhas das fitas para não ficar desfiando. E com o próprio elástico do sutiã, eu costurei no sutiã desse jeito. Observe que eu não estou costurando o elástico e sim só em volta dele, tá bom? Porque é isso que vai dar para a gente poder regular o tamanho que a gente quer da nossa ombreira. Tá prontinha a nossa fantasia, é só você usar e sair arrasando por aí. E o vídeo foi esse galera, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi a sua fantasia que você mais gostou. A minha com certeza foi essa, eu achei ela bem divertida, bem colorida, bem cara do carnaval, né? Então é isso, um big beijo e até o próximo vídeo. Boa fogueira! Essa é a música de mensagem unida. Ai, mas eu nem vou ter carnaval. Ai, mas eu nem vou ter carnaval. Por que ela está fazendo um vídeo de fantasias? Como que é a música de carnaval? Eu sou maluca, sou maluca. Gente, uma dica. Se você soa que nem doido que nem eu, use uma colinha, porque o bagulho aqui... Tchau!